Tive o privilégio, a oportunidade de orientar uma aluna de nutrição aqui em Portugal que estava fazendo um trabalho sobre desperdício alimentar. Então ela fez entrevistas com muitas pessoas em centros de saúde, não vou apresentar os dados dela porque esse é ainda um trabalho inédito, mas ela mostrou que há muito desperdício de comida em todas as refeições, no café da manhã, nos lanches, no almoço, no jantar. E o que é feito com essa comida que sobra no prato? Bom, ela fez um trabalho em Viseu e uma grande parte da população é uma população que vive em meio rural, então pessoas que têm animais domésticos, que criam animais, acabam usando parte desse resto para alimentação animal. Pouquíssimas pessoas fazem a compostagem, que é uma forma também de reaproveitar esses alimentos para produção de adubo e um grande percentual do alimento que sobra no prato acaba indo para o lixo mesmo. Então esse trabalho dela me fez voltar a pensar bastante nessas questões sobre o desperdício de alimentos e eu comecei a olhar para a minha própria casa, o que é que vai para o lixo. Aqui eu também não faço compostagem e, na verdade, não jogo muita coisa no lixo, eu compro o que eu preciso, não costumo comprar muitos alimentos industrializados para não produzir muito lixo de plástico, papel, etc. Mas tem uma coisa que vira lixo na minha casa o tempo todo, que é a casca de banana. E fazia tempo que eu não fazia uma receita com casca de banana, então hoje eu aproveitei que tinha uma casca aqui sobrando, duas cascas, na verdade, sobrando, e desfiei essa casca e fez uma caponata. Então eu refoguei essa casca com alho, cebola, pimentão, coloquei vários temperos, açafrão, pimenta, sal e incluí também nessa caponata repolho, que era um alimento que estava sobrando também na minha geladeira e fiz esse refogado de legumes que ficou maravilhoso. Pode deixar, se você tirar toda a pele branca da banana de dentro, não vai ficar doce. E, inclusive, pessoas que fazem esse refogado da casca de banana, quando não colocam repolho, dependendo do tempero que você coloca, você pode colocar shoyu, você pode colocar molho de tomate, as próprias ervas e condimentos, dependendo de como você temperar isso, vai ficar com um sabor muito parecido com o da carne. Então muitas pessoas usam em substituição a carne em alguns dias da semana ou para fazer um recheio de sanduíche. Se você costuma comer sanduíche com carne diciada, por exemplo, pode ser um recheio para o seu sanduíche. A casca da banana também pode ser congelada, então se você congelar, a aparência do seu prato vai ficar até mais parecida com o da carne, porque a casca fica mais escura. E se você tem ideias e sugestões sobre como reaproveitar esse alimento ou outros que sempre sobram na sua casa, escreva para mim, vou adorar saber. E aí E aí E aí